E aí, galera, partindo agora pra Floripa, fazer aquele som na melhor qualidade, você vem comigo. Que se quebrou Bom, estamos aí na expectativa, né, do trabalho de hoje. Muito feliz, aí tem uma música nova no YouTube, sem perceber. Fazer a propaganda aí, da Álvaro de Álvaro. Márcio César, pode aparecer com sua ilha lá. O nome da música, Fabinho? Sem perceber. Sem perceber. Do garoto propaganda, Fabinho. Falei com o Fabinho, só tem palavras. Que fechou na solidão, e a solidão quer machucar. Meu pobre coração, eu me envolvi sem perceber. E agora, meu amor, eu me envolvi sem perceber. Florianópolis, graças a Deus chegamos bem. Graças a Deus chegamos bem. E... Qual o cronograma agora? O cronograma é passar de som, direto passar de som, depois descansar um pouquinho, depois fazer o show, e de manhã pegar uma aérea. O que só ele fala no vídeo? Pode falar, meu amigo. Meus parabéns, menina feliz, meus parabéns, e pelos seus aniversários, meus parabéns. Caneta azul, azul caneta. Alô Floripa, Vitinho. Cheguei, Alô Floripa, logo mais, vamos estar fazendo um showzaço ao vivo, lá na Slot. Mais a outra aqui, vai, ai, ai, ai. Nós dois suados, na cama, conversando sobre a vida. Depois do show, depois do show, depois do show. Aí, a sua lupa vai. A direita lá vai. Não, mano, muito fácil, cara. É muito fácil para não. Novos nadarem, seguindo seu enxereraio. E fez por que vai, do Malfi e do Malfi esgulando de guerreiro. Já não tenho nem ouvido pra você Vem pra ela, toca até para mim não Tire suas costas de lá Eu requer o tênis em volta Deixa a chave no carro, pega o cigarro Pega o carro que é pra ela volta O que não explica o motivo de estar tão fria Você sabe que é minha vida Não vai até ser rico, deixa o ser, deixa o ser Não tem duas minhas na sua arena Te ver pra cá no centro A bola é uma dequeles que eu sei Acorda bem antes de você Pra te ver comigo Não tem canta, facilita Deixa eu viver igual Fica à vontade pra escoltar a voz Canta, eu estou correndo Não tem canta, pode ser Não tem canta, facilita Eu estou correndo E é um grande canta A bola é uma dequeles que eu sei No vi na academia Quando você desológica Não tem canta, facilita Sempre aqui eu soubera A cidade eu soubera Depois eu quero te mostrar Hoje eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Música Gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora, meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora